Então a criança de um ano e sete meses e um tecladista morreram em um grave acidente no último sábado na APB 095 que liga Massaraduba a Campina Grande. Quem conta os detalhes ao vivo às seis e quarenta e seis é o Washington Luiz, pois não, Washington? Tribuna Livre com Bruno Pereira. Olá, muito bom dia, Bruno. Forte abraço a você e a todos do Tribuna Livre. É verdade, uma cena que chamou a atenção de toda a imprensa e da comunidade de Massaraduba e também da cidade de Campina Grande. O tecladista, ele perdeu o controle por volta das cinco horas da manhã nessa estrada na APB 095. Houve o abarroamento entre os veículos e, lamentavelmente, quatro pessoas que estavam no veículo contrário no momento do choque. Uma das crianças foi arremessada dentro do próprio carro. Com um ano e sete meses, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. O mesmo acontecendo com o tecladista. Ele também morreu no local. As outras pessoas foram encaminhadas para o hospital de trauma de Campina Grande. Até ontem à noite, as vítimas ainda se encontravam com a equipe médica lá do hospital de Campina Grande. Agora será investigado as responsabilidades de quem teria invadido a faixa contrária para ocasionar este acidente gravíssimo lá na cidade de Massaraduba e Campina Grande. Uma rodovia que tem estreita, uma rodovia estreita que tem que se ter muito cuidado. Infelizmente, agora as investigações estão contra do delegado lá da região e também da própria perícia que foi feita no local pela Polícia Civil nos corpos. E também no momento em que houve esse abarroamento envolvendo esses veículos lá na APB 095, conforme já citamos aqui no programa. A qualquer momento nós voltamos a chamar mais uma vez ao vivo, trazendo mais informações aqui no programa Tribuna Livre. É com você, Bruno. Um grande abraço, Jorge. Obrigado pela tua participação conosco. Depois do adio...